O uso inspirador da canção, o meu, o nosso, eterno, doce vampiro, Roberto de Carvalho. Salve, Roberto! Vitale, vive! Vitale, vive! Vez, flor, vivo tão eterno, veneno, mas bate uma sede que me ventre quente. Como se for Feitando a morte Me fazer o amor Como se fosse amigo Como se fosse um amor Mas Eu acostumei com você Sempre reclamando Caminar E seguindo-me curando A vida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beija minha boca Até me matar Eu acostumei com você Sempre reclamando A vida Me perigo Me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Pra você entrar Deixa a minha boca Até me matar Tchau 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 Obrigado.